Oi meus amores, já tá fazendo frio aí? Hum, aqui em São Paulo já tá frio, ó, tô toda agasalhada E estou aqui na loja Casa Nino pra trazer cobertas, cobertrons, manta, um monte de coisa pra você O Gui tá se preparando, já vou mostrar ele pra você, hein? Então, meu nome é Kátia, mais conhecida como vlogueira do lar E estou numa loja top pra vocês de cama, mesa e banho Vem comigo que tem loja Boji pra vocês Fala pessoal, eu tô aqui no alto, mas o preço aqui da Casa Nino é lá embaixo, hein? Eu vou mostrar pra vocês cobertron, coisa de inverno, aqui esfriou bastante Esfriou E o rosa eu já peguei, já tá aí Uau! Mostra também É verdade Tem algumas opções Eita, coisa linda Ó O marrom escuro, acho que isso aqui tá bom Tá ótimo Ui! Então vamos lá que vocês querem ver o preço bom, né? Vocês querem só com o meu braço tabando? Olha que maravilha! O inverno tá chegando, cedo tem o evento Laninha Não sei se vocês já ouviram falar Vai fazer bastante frio Ainda pro outono a gente teve temperaturas bem quentes É Mas o inverno vai vir E ele vai vir daquele jeito Então a gente separou esse vídeo aí pra vocês Pra vocês É... É que eu adoro Pra já se garantir passar pelo inverno aí Pelo frio bem quentinho, tá? É... Lembrando que esses produtos você encontra aqui na nossa loja Rua Visconde de Abaité, número 97, no Braz Primeira travessa da Rua Maria Marcolina Vindo da Rangel Pestana Bem pertinho aí do Largo da Concórdia É uma média aí de 10 minutos a pé Da estação de trem aí, metrô Brás Tá bom? Se você não souber pode mandar mensagem A gente vai te passar as informações certinhas Tá? Não tem erro Vem aqui Caso você seja de longe Ou prefere comprar online A gente vende online também É... Tem o nosso site É... Lojacasanino.com.br Vai estar na descrição Tem o nosso WhatsApp Tem o nosso Instagram Facebook Qualquer meio de comunicação nosso Você pode contatar A gente realiza a venda por lá Tá bom? Tira dúvida É... Então fique à vontade E bora pro vídeo Que é isso que vocês querem ver, né? Produto preço bom É... Esses aqui são os Cover Drone É... Uma parte limita aquelas mantinhas fleece Outra parte de xerpa Esse aqui ele é um dos melhores Que a gente tem aqui Ele é bem encorpado Ele é bem grosso Você pode ver aqui Pelo tamanho do produto Eu tenho dele em casa, sabia? Ele é muito grosso Tem umzinho Até pra você lavar na máquina É... Tem que tomar cuidado Lavar só a sua peça Eu já comentei isso aqui Provavelmente Mas eu tive uma vez Uma cliente Ela comprou um Só que o apartamento dela Era muito pequeno Ela teve que trocar Porque não dava conta Nem da máquina E nem de deixar estendido De tão grande De tão pesado que ele é Ele é... Então se você procura um produto Pra realmente ficar quente Esse aqui é uma ótima opção Tem esse lado de xerpa, né? Que imita a pele de carneiro Ai, gostoso Bem fofinho E a parte de xerpa, né? Macio É... A xerpa E aqui... E a flanel E o flanel É... E a flanel flice, né? Tocsoc Esse aqui a gente tem em três tamanhos, tá? A gente trabalha no tamanho de solteiro Queen e King Os três tamanhos Ali tem algum... Depois a gente mostra Tem mais algumas cores Esse que eu pedi aqui São os King Ah, chadrei Tem cinza Tem marrom, bege Pose mais escuro Pose clarinho Tem bastante opção deles Preto O King Ele é de R$2,40 Por R$2,60 Ele tá R$216,50 R$216,00 Uma peça aí de... Num coverdron É bem barato Fora os 10% Você que veio pelo vídeo Não esquece de vir aqui E falar Eu assisti o vídeo de você na Kátia Eu vim na vlogueira do lar Que aí você vai ganhar 10% No pix ou no dinheiro Beleza? Ai, que legal Então já garante o seu Já escolhe o seu Manda uma mensagem Corre pra cá E fala que veio pela vlogueira Pra pagar mais barato Então o King De R$2,40 Por R$2,60 Eles estão R$216,50 Tá? A gente tem o Queen O Queen ele é de R$2,20 Por R$2,40 Eles estão R$173,90 E o Solteiro É R$155,80 É de R$1,60 Por R$2,40 Beleza? Então a gente tem aí Pro seu filho Pro seu pequeno Pra você Dividir a coberta aí Com seu esposo Ou com a sua esposa Tá bom? A gente tem bastante opção aí De cores Se você prefere Uma cor mais extravagante Uma cor mais neutra A gente tem bastante opção deles Tem, tem mesmo São bem, bem encorpados Tá? Bem bonitos Fora esse A gente tem uma linha nova De coberdron Eu só preciso achar eles Saber eles Olha, gente É muito Ó, muita variedade Muita variedade É, eu vou mostrar eles depois Tá A gente tem o Winter também Esse aqui Ele é bem bonito Lá em cima Mostra aqui A variedade Eu não achei o Winter Eu vou pegar o Winter Pra vocês depois Ele é da La Vive Olha o que você vai pegar agora Ele é bem top Mas eu vou mostrar esse aqui Ah, esse? É, esse aqui Uau, que lindo Isso é um coberdron Também Dois em um Ele limita A cobertura E o edredom junto Nossa, que lindo Ele é lindo Ele é acetinado, né? Isso aqui eu não vou mostrar a marca Se você quiser saber a marca Você vem aqui na nossa loja De compra Porque isso aqui é exclusividade da Nino, tá? É exclusivo aqui, tá? Você só vai achar aqui com a gente, tá? Peça exclusiva Olha, que gostoso Deixa eu mostrar aqui Aquele diferente do Desse da Hulidre Que eu mostrei O Aspen, né? Isso aqui ele é Os dois lados Ele é assim, né? Pesadão, né? É, uma parte assim, ó Lanel, né? E a outra Ele imita o edredom Vou dormir dos dois lados Pra você ficar quentinho Ele tem esse esquema Meio jacar, né? Ai, que lindo Tá de presente, né? E desse aqui A gente tem várias opções, ó Preto Tem o Cac Com o Z Aqui, ali, ó É exclusivo aqui Então tira print, tá? Daqui Que ele já vai saber Que é exclusividade Você não vai achar Isso aqui, o preço A qualidade disso aqui Ele é que tamanho? Esse aqui é o Queen O Queen E tá custando quanto? 2,40 por 2,60 Então, uma dica que eu vou dar É o converterão folhagem, tá? A linha folhagem A linha folhagem Esse aqui O Queen tá R$259,90 Mais 10% Aí o de casal Ele é R$2,20 por R$2,40 R$2,25,50 Beleza? Então, Queen Casal Esse couberdron Super lindo aqui, né? Em todas as cores, tá? São cinco cores Tanto no Queen Tanto no de casal Você consegue Fora esse case aqui, né? Que acompanha Pra você Deixar guardado Quando estiver esquentado E estiver quente, né? Você consegue manter Isso aí guardado Essa peça linda aqui Pra não empoeirar Não sujar Ou mesmo se você for viajar E quiser levar ele Dá pra você levar Dentro dessa case aqui Beleza? Então, Queen R$259,90 E o casal R$225,50 Beleza? Beleza Aqui, ó Vou aproveitar Que tá aqui A gente tem alguns cobertores Esse aqui é a linha Diury da Jolitex R$839,00 Tá saindo por R$120,99 Casal? Esse vem na caixa É Tamanho de casal De R$1,80 por R$2,20 Tá super bom Ih, fiz uma compra top A hora que você chegar lá Onde eu fiz a minha compra Eu vou mostrar As cobertores da Jolitex É, vou mostrar O que eu comprei Eu ganhei um da minha mãe Que era da época Que ela Quando ela casou Tava lá No céu ainda Era só um anjinho Você é um anjinho Olha lá Aí Ainda tem Ele é super bom Peludão Então isso aqui Compensa muito Gostoso, né? É, os famosos de caixa Quem conhece o Jolitex Não tem dúvida De que é um produto de qualidade Quem tem um Quem não tem Já sabe que é qualidade Quem tem Só confirma Então esse aqui é o Diury Não, eu que você pegou O Rachel Plus O que eu peguei Eu falo O Rachel é um dos mais grossos Que tem É muito quente É no frio No frio Que você fala Ah não, vai Vou ter que colocar uma manta Vou ter que colocar alguma coisa embaixo Eu tô imaginando Só com o Rachel Ele segura muito a temperatura Eu tô imaginando Eu na menopausa Tipo Cobre, descobre Cobre, descobre Tipo com um bifo Tira casaco Bota casaco Isso mesmo Não, mas beleza Então esse aqui Os Diury A gente tem várias opções dele Tá Tanto nele assim De caixa Que é um pouquinho mais caro E tá barato Tá barato R$120,99 Só que a gente tem a versão Também sem caixa Que é desses aqui É aqui? É Que é que o pessoal tava fazendo Gente, tava lotada a loja Viu agora de manhã Então ó Esses aqui já são mais em conta Por não ter a caixa Tá? R$73,00 Também a gente tem várias opções dele É o mesmo? Da caixa? É o mesmo É o mesmo A única diferença é que não vem na caixa Meu povo compra esse aqui mesmo R$73,00 Bem baratinho Tem várias estampas Aqui a gente só tem a Mackenzie Mas a gente tem Tem a Palmeira Que é preto A gente tem a Tweed Que é xadrez azul A Orinoco Que é cinza Tem muita opção Tá bom? Legal Fora esses A gente tem coberdrons Aqui Aqui esse é manta Vou até jogar aqui no cantinho A turma tá na correria mesmo Gente Lá no fundo Eles com o pacote Tá lotado Lotado Uma manta Mantinha que brilha no escuro Peraí Eu me enrosquei aqui É que esse aqui não tem o preço Ah Peraí só um minutinho Tá bom Ó Esse aqui é novidade na loja O pessoal procura bastante Mantinha que brilha no escuro Linha Shine 200 Da Cortex Eles estão R$39,99 Tá? Muito bom o preço Deixa eu ver Deixa eu abrir um aqui Esse aqui tá lindo Que é tipo animal rupestre Sabe? E ele brilha no escuro Sabe como? Ele ficou assim É pôr no sol Quando chegou Você comprou hoje Você coloca no sol Pegou aquele sol Ou mesmo numa luz Se você deixar ele embaixo da luz assim Tem que dar tipo uma carregada É tipo isso Mas tem uns que não brilham Esse aqui é Cortex Esse aqui é qualidade Esse aqui você pode comprar Que vai brilhar Vai, né? Ó É assim mesmo que fica Esse aqui é a molecada Fica doida Fica Fica mesmo Até as mulheradas Vieram 12 estampas Isso aqui é novo, novo, novo Chegou fresquinho na loja Lindo Tem dois dias que a gente tá aqui com elas Nossa, tá lindo isso A gente tem 12 opções de estampa Tem de bolinha Tem de videogame Tem de caminhãozinho Borboleta Esse é solteiro? É de solteiro Ah Esse aqui é muito lindo Acho que eu vou levar um desses É, né? E tá quanto? Esse aqui é R$39,99 Ah, tá Se você levar 10 peças ou mais A unidade sai R$35,99 Então pro auto atacado R$35,99 Acima de 10 peças Tá E não tem problema Se for estampa diferente, né? Porque cada um é um código Não tem problema Sendo 10 desse mesmo produto Independente da estampa Pode variar as estampas R$35,99 Tá, joia Já que eu tô aqui nas mantinhas Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês Essa aqui é a manta outlet A gente tem tanto na estampada Quanto na lisa Diversas opções Essa aqui é algumas estampadas Algumas lisas aqui Ó, verde Muita gente compra a mantinha Pra doação também, né? Essa aqui tá muito bom O preço, né? A gente tava vendendo A R$33,00 Aí a gente tá vendendo A R$23,00 e R$25,00 No pixel, no dinheiro Tá? É de casal 180 gramas Aí de gramatura Ela é bem boa Tá? E se você for auto atacado R$19,00 a peça Tá? Uau Acima de R$10,00 Você levando 10 peças Sai R$19,00 a unidade Se levar R$10,00, R$19,00 Legal Tá? Bem baratinho E aí a gente tem várias Já vou passar pra uma seguidora minha Que ela faz esse trabalho de... De... Doação, né? De doação É, ó Essa aqui tá bem boa R$19,00, né? O que você achar? Uma manta de casal 180 gramas Por R$19,00 a unidade, né? Já faz o rateio Mesmo se você não for revendedor Logista Já junta a galera Aí fala Pessoal, tá chegando o inverno Vintão de cada um, ó É? Cada um garante a sua Eu preciso deixar uns 3 no carro Porque a gente anda muito Pelas vias expressas Sim Sempre tem alguém, né? Nos faróis Tudo, né? É, não, é bom E é bom a gente ter dentro do carro, né? Sim Então essas aqui, ó Baratinho De R$33,00 por R$23,00, R$25,00 É Acima de 10 peças, R$29,00 A gente tem esses cobertores aqui também Esse aqui já é um pouquinho mais... Ai, que lindo É, a qualidade um pouquinho melhor Eles são 300 gramas por metro quadrado Ai, dá só um pedacinho Tá mais Esse que é branquinho Então fica pôndo a mão A gente tem a linha Davos, né? Essa aqui é a linha Davos Ai, essa aqui é o... Essa é a Mont Blanc Que a Mont Blanc Ela é o canelado ali É diferente Canelado, isso Ai, olha a tua mão limpa Ai, que delícia É uma delícia Isso aqui é a Andresa, né? Marca de shopping Quem sabe... É... Quem conhece sabe que isso aqui é grife É grife, é Andresa em chuvais é qualidade Tudo 300 gramas Esse aqui é um marfim Esse canelado aqui Acho um dos mais bonitos Que eu já vi Lindo Ele tem o canelado em si E ainda vem com... É... Com os cortezinhos Muito lindo Acabamento Casal Isso aqui é top É, eles vêm nesse case Então você pode comprar também Pra poder deixar guardado É, touch Presentear, né? Pessoal Solteiro, casal Ó, eu separei Aqui a mãe O cobertor Ó, o Davos de solteiro Que é esse aqui Esse é do solteiro Davos de solteiro, né? É a mesma confecção Só vai mudar o canelado, né? Então no caso O Davos é esse canelado Ou a Mont Blanc é esse canelado Ó, a Davos de solteiro Tá 155,8 Não, desculpa 88,99 88,99 88,99 É de solteiro Ótimo isso Você é da Andresa A Mont Blanc eu acho que o preço é próximo, tá? Loja de shopping Deixa eu ver isso aqui É, eu não separei a Mont Blanc Essa aqui é uma de solteiro Mont Blanc Mas pra vocês verem A gente tá atualizando nossos preços A gente tá deixando o preço mais competitivo ainda Não é esse aqui, não? Não, eu acho que é um pouquinho menos Se essa aqui tá 88 Eu lembro que a diferença Nesse canelado era pouca coisa Eu acho que... Mas de qualquer forma Ó, 108,50 Dá pra considerar Mas se não me engano é mais barata Tá, tá? Essa aqui é 88,50 Por isso que eu falei Então tá assim Tá bem precinho mesmo Tá Fora essas a gente tem a Mink Né? A Mink também é a mesma confecção Ah, é diferente Só que ela é lisa Ah, tá Então a Davos é esse canelado A Mont Blanc A Mink é esse canelado A Davos é esse canelado E a Mink é a Mink é lisa Ai, mas que pano gostoso Gente do céu Ó, essa aqui se eu não me engano É tudo preço próximo, né? A Davos eu já tô falando com certeza É 88,99 88,99 Então provavelmente Essas aqui é o preço É bem próximo Não vou dar certeza agora Porque eu realmente não anotei Tá? Tá Mas a Davos como eu anotei Eu dou certeza Essa aqui é 89,99 Então bora Só pegar o nome direitinho Tem tudo lá no site Tem Essas aqui tem Tem algum produto ou outro Que a gente não tem Às vezes não compensa Por conta da dificuldade, né? Que a gente vende sortida E pra cadastrar E você não poder escolher Fica um pouquinho complicado Então a gente mantém esses produtos Pra venda via WhatsApp Aqui na loja física Ah, tá Você faz chamada de vídeo? Faz chamada de vídeo Por telefone A gente faz televenda Por mensagem A forma que você preferir Até telegrama Você quiser trocar telegrama Com a gente É que você tem foto De quase tudo aqui, né? As fotos Tudo linda Todas as mercadorias A gente tem a foto Tem o vídeo Tem tudo certinho, tá bom? Então aí a Mink Eu não passei a de casal A Mink De casal R$105,50 Tá? A de casal Isso Que é essa lisa Na de casal R$105,50 Tá? Ó, tem uma aqui Na próxima compra Eu vou pegar uma manta dessa Vou arrumar pra mim Essa é uma manta Acho que é cinza A cor dela Não posso nem pegar cinza Senão meu filho toma de mim É, essa é cinza Essa tá bem bonita, ó Vou pegar um rosa A gente tem bastante deles Essas aqui Vem tudo nesse case Pra você deixar guardadinho Aham Tá Ai Não sei que tem roupão assim Quentinho também Aqui na loja Tem, tem Né? Acho que eu separei Você separou? Separei roupão Ah, maravilha É Ali conversa bastante Eu tenho em casa Ah, é uma delícia Bom, vamos lá O que mais eu tenho Pra mostrar pra vocês? Eu vou mostrar um cobertura É um infantil Esse aqui A gente tem esse aqui Da Minnie Ai, que delícia É uma delícia Lindo Esse aqui é cobertron Cobertron mesmo É da Leper, né? Isso Leper licenciado É produto original Da Barbie É Ele é bem bonito Ó, e essa parte É como se fosse a mantinha Ai, gostoso E a parte da xerpa Tem a xerpa também, ó Quentinho Pra sua menina Tem pro seu menino Também Ai, maravilhoso Aí a xerpa pintada, né? Lilás Tem que ser branco E a parte flice Esse aqui, ó O toque dele é maravilhoso Nossa, se eu pudesse Eu corto o vídeo, cara Que bom que tá aqui É pra sua menininha Que tá chegando Tá vindo Ai, meu Deus Mas eu levei Eu levei não desse aqui Eu já imagino, meu filho Eu já imagino Esse papai Com brinta Ó, caiu aqui, filho O papel Ah, o encarte É Se você vier aqui comprar E não tiver o encarte Já sabe quem que foi É, caiu Eu te gravo aqui, ó De 15 em 15 dias Eu tô aqui, ó Pegando no pé do Gui E o Gui fazendo tudo isso Pra vocês Com muito carinho, viu? Esse aqui, então Coverdron A gente tem desse aqui Da Barbie Da Mina E disponível Tá, no estoque Esse aqui Eles estão Coverdron infantil 285,60 Tá? Ah, jóia Vocês parcelam também, né? A gente parcelam Ele é um pouquinho mais caro Porque é licenciado, né? Produto Disney original É Ele é um pouquinho mais caro Fora a qualidade, né? A qualidade E só de ser uma coisa original O tempo de duração A mãe vai passar pra filha A criança que vai receber Quando casar Vai virar herança de família Vai virar herança de família E se for a mãe caprichosa Já era Fora esse case, né? Super lindo Essa maletinha Essa maletinha Vamos pra dar de presente Tá, então Esse 285,00 Falei 285,60 Isso Já vai deixando aí nos comentários O tipo de produto Que vocês querem ver Que a gente mostra Isso, isso Se tiver dúvida Sobre alguma confecção É Ah, eu quero conhecer Tal produto Que tecido é bom Que fio é bom Pra tal jogo de cama Ah, eu tenho uma fronha De microfibra Vale a pena? Então tira a dúvida Panda Tanto pra gente Aqui da Casa Nino Quanto pra Kátia Nosso Instagram Tá aí aberto pra vocês Meu povo já tá pedindo É lençol, viu? Você já se prepara Pra próxima, viu? Não, ainda vai ter Eu vou deixar A gente tem Tem os lençol baratinhos Tem jogo de cama Da Sultan Tem? Ah, tá Eu deixei separado A gente vai mostrar No final do vídeo pra vocês Ah, vai mostrar? Porque o preço é muito bom Ah, então Tá bom Mas o foco desse vídeo É inverno Peças de inverno Mas eu vou deixar Esses jogos de cama Que a gente separou Nos três tamanhos Solteiro, Casal e Queen Porque tá com preço muito bom E vocês gostam de preço bom Então tem que mostrar Esse aqui é o que brilha, tá? Bom, vamos lá Eu vou mostrar uns de bebê agora Vamos lá Aproveitar aquele canto Mais fácilzinho Ah, deixa eu mostrar esse Tá É que isso aqui Deixa eu esconder É manta, né? Também, né? É casal, né? Exclusivo também? É Ah, tá Depois ele vai mostrar o de bebê, tá? Ele vai mostrar um Que é exclusivo Tô até escondendo Não, esse aqui dá pra ver Que o encarte tá atrás Ah, tá Não, esse aí Então, esse aqui é a mesma marca Daqueles cover drones Que a gente mostrou ali em cima Ah, aqueles lá em cima Ah, você só baixa aqui Aqui na Casa Nino Ah, esse aqui tá Eu sei que tá no preço bom também, né? Esse aqui é tamanho casal? A gente tem casal e queen Nas cinco cores lá dos cover drones Que a gente mostrou Ah, tá Então O cover drone é Azul, verde, rosê, caque e preto Tá As mantinhas acompanham o mesmo tom Até se você quiser complementar Fica super bonito Um edredom com uma mantinha, né? Só mostrar um pedacinho O que que tá dando tanto brilho Aí Ele tem esse Canelado trançado Que delícia Muito bom Demais E aqui ele tem a gramatura Ele é 280 Normalmente as mantinhas São de 180 Essa aqui é 280 gramas Por metro quadrado Isso aqui não É desaque o toque Tô precisando comprar um sofá Daqueles que o pessoal Estica as pernas Eu não tenho Desse sofá ainda Esse Que é o retrátil, né? Casal Que é o retrátil Sofá retrátil Pra você ficar com uma mantinha Eu quero com a minha coberta nova Esse toque aqui é super bom Esse trançado Maravilhoso Então essas aqui a gente tem de casal e queen A de casal 2 por 2,40 E a queen 2,20 por 2,40 Vamos pro preço? Bora Aqui, ó De casal É... 77,90 E a queen 85 reais A qualidade do produto Nossa A gente vai pagar esse preço aí Numa de 180 gramas Isso aqui é 280 Fora a exclusividade Isso aqui é um produto Que logo, logo Vocês vão ver aí Fácil Então, já que é exclusividade Qual é a dica Pra ela poder comprar desse? Tirar print? Tirar... Ai, tô engasgando Não, pode falar Eu quero aquela mantinha Eu quero aquele cobertão Que só vocês têm A gente vai saber qual que é E corre porque isso aqui, ó Chegou, mas já tá acabando Já tá indo embora, né? Já tá, o pessoal tá procurando Quem... Nossos clientes estão gostando muito A gente mandou alguns O pessoal já tá pedindo Já saiu um monte deles Já Eu já postei também um vídeo Sobre essas cobertas aqui Tá que tá Tá mesmo Mas vamos lá Eu falei que ia mostrar os infantis Vamos pros infantis Vamos lá, pros infantis Ó, aqui a gente tem as mantinhas Da Andresa Ó Essas aqui a gente mostrou No outro vídeo Caso você não esteja com preço Tem aí no último vídeo Que a gente postou Essa aqui é R$52,50 Elas Ah, tá Tá de R$1,50 por R$2,20 É de solteiro, tá? Aí a gente tem ela Em várias estampas Tem essa Tem essa aqui de aviãozinho Tem de skate Menino e menina Tem de gatinho De carrossel Tem um vermelhinho ali É não, é que essa aqui É a outra da Jolitex Ah, tem sempre a ponta De outro, né? Tem de Jolitex É Gente, mantinha infantil Tem de montão Essa aqui é da Andresa É de shopping também, viu? Essas mantas E tá quanto mesmo? R$52,50 R$52,50, né? É só confirmando aqui Ó, solteiro infantil R$52,50 A gente vai vir aqui Pra Jolitex Pra vocês, tá? Aí aqui, ó Vamos mostrar essas Aqui, ó Esse aqui é o clássico Esse aqui é o tradicional Pra Jolitex também A gente tem ele no azul Tem ele no... É pra usar todos os bebês Que vão vir na sua vida Eu profetizo Aí vão ficar as mães lá Meu Deus, eu só tenho três Não, minha mãe mesmo Já tem três moleques Tá de ótimo tamanho Então, olha aqui Ó, maciez Bem macio Eles não são alérgicos Tá? É super confortável São de microfibra Aí, ó Esse aqui é o tradicional Da Jolitex Tá? Esse aqui é o gatinho na flor Ô, meu Deus A gente tem também A gente tem outras opções, né? Tem menino, menina Tem aqui é o que dá pra ver A gente tem de gatinho De carneirinho Ovelhinha Unicórnio Essa aqui já é masculina Vai tá no precinho Eu tenho certeza Provavelmente vocês já viram Em algum lugar Esse aqui é bem tradicional Essa estampa Jolitex O tradicional O rachal De berço São super famosos Aí, esse aqui Tradicional Ele tá Tradicional R$58,90 Ótimo Maravilha Esse que eu tô mostrando R$58,90 Tá? E a gente vai ter o rachal Ô, Gui Eu sei que você vai mostrar outros Mas se você puder mostrar Os de time O povo ama Os de time Eu não separei o preço Mas eu pego rapidinho Tá Eu vou porque eu sei Que o povo gosta, viu? Eu tô no embate Lá em casa Como eu não tô mostrando Minha mulher é palmeirense A gente tá no embate Ah, não acredito Mas quando eu vou o pai Eu vou deixar ela escolher E no caso Ela escolheu palmeirense Porque quem escolhe é a mãe Mas a gente Eu torço pro São Paulo Tem esse aí, ó Nossa, que lindo Eu já pego o preço A gente tem bastante opções Tudo original, viu? É, tudo licenciado Tudo licenciado, tá? Isso aqui Ele tá na faixa de 100 reais Pra menos, viu? Um pouquinho mais barato Eu vou confirmar pra vocês Nossa, tá preço bom O original Licenciado, gente É, Jorytex Ó, a gente tem dois de cada, tá? Todos, do Palmeiras tem um branco E tem esse Olha esse do Palmeiras Que lindo Ó, o do São Paulo São Paulo tem um branco E tem esse Ai, que coisa mais fofa E o do Corinthians tem um branco Meu filho é corintiano Eu tenho que presentear com o Corinthians Pros meus netinhos Vou nascer Tá, eles é... 90 por 1,10 São produtos licenciados Já que eu vou levar o Palmeiras Eu vou mostrar pra vocês De São Paulo Pelo menos pra matar a minha vontade Tudo licenciado Tô aqui dele super macio Ó, esse aqui é bordado Bem gostoso Olha, então Corinthians São Paulo E Palmeiras E Palmeiras, né? Que tem Então não vai ter de outro tipo Todos com essas etiquetas Tá? É licenciado mesmo Tudo original Aqui, gente A gente só trabalha com produto original Aqui pode confiar Tudo que a gente vende É produto original Todos são produtos originais mesmo Então, ó Tem esse do Corinthians Nessas duas cores Nossa, achei lindo Esse do Palmeiras, viu? Olha Que lindo Ele verdinho Lindo, lindo E do São Paulo também Eu torço pro São Paulo Mas gostei do Palmeiras ali, viu? São Paulo é bonito mesmo Lindo Mas você vai pegar o preço dele? Vou falar agora Deixa eu sair aqui, ó No computador Tá jóia E ele vai mostrar também Da Rachel Plus, ó Que é cobertor infantil também Da Jolitex Ternille Vou deixar pra ele mostrar, tá? Ele tá pegando o preço das cobertas de time Que eu sei que vocês gostam muito Faz tempo que eu não gravo loja de roupinha de bebê R$95,00 Eu falei que era R$100,00 pra menos R$100,00 pra menos mesmo R$95,00 cada peça Tá ótimo Tá bom? Mais 10% se você vier e falar que veio pela vlogueira Tá, tá jóia Tá bom? Ó, agora eu vou mostrar os rachal Eu mostrei os tradicionais A gente tem o rachal que ele é um pouquinho mais grosso A gramatina é um pouquinho mais pesada Também super tradicional Ah, que maravilhoso Vamos ver o acabamento dele? Ai, que lindo Olha essa costura, né? Meio bordada Ó Olha aqui, gente Ai, que lindo Lindo Aí a gente tem no verde Tem no azul Amarelo Rosa Deixa eu ver se eu peguei um aqui Esse aqui Dá pra ver? É, ele é de barquinho, mas é verde Verde também? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa ali Pra mostrar Ah, é bocinha Esse é tipo barquinho, né, Maria? Menininho Eu sei que aqui vai ter da Minnie, né? Vocês tem também, né? Da Disney, né? Tem, da Disney É Da Minnie pra Que é rosinha Ai, que lindo Aí a gente tem eles no rosa e no vermelho, né? O rosa A gente mostrou o nó ao vivo aquele dia, né? O rosa e o vermelho Ai, que lindo esse vermelho É esse aqui, né? É, desse aqui Nossa, que lindo Lindo, lindo Aqui a Elita difícil pra pegar um de mim É, não deixa Não, eles estão entendendo que tem as marcas Vai pedir o que deseja Também tudo original DJ Baby também, tudo licenciado, tá? Pode comprar tranquilo Esse aqui você vai passar o preço desse, né? É, o Rachel infantil, ó Eles estão... 81,99, tá? 81,99 É o Rachel, 81,99 E o tradicional 58,90 Tá Da Disney você tem o preço? Não tenho Não, né? Agora Porque ele pegou os preços de promoção, tá? E eu que cutuco ele aqui E deixei todo bagunçado Ai, eu tô vendo um edredom aqui Eu só vou mostrar, tá? Não, pode ficar tranquilo que isso aí eu separei pra mostrar, tá? Que isso aqui o preço tá incrível Ah, você separou? É em posição Que legal Hein, eu tô vendo esse aqui, ó Bem colorido É o mesmo também? É, esse aqui é tudo a mesma coisa Aí você escolhe o que você preferir É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa Nossa, aqui daí fica muito bonito na cama, viu? Sim A gente pega, a gente abre um desse aí Tá Vamos passar pelos infantis? Então vamos, vamos Pra terminar os infantis a gente já mostra esses, tá? Acho que você já tinha terminado Não Esse é também Baby Flanel da Etrúria Esse é o Baby Flanel da Etrúria Esse a gente tem umas 10 cores também Isso aqui também é bem famosinha Isso aí você acha fácil na internet Não no preço que a gente vende aqui Mas você acha fácil Assim, no alto atacado fica num preço bem bacana, né? Sim, sim Tá Esse aqui é igual A gente tem ele amarelo, tem rosa, tem azul, tá? Esse é o Baby Flanel da Etrúria Esse tá R$45,31, tá? Top, uau R$45,31, bem baratinho Olha Esse aqui eu tenho um também pra pequena Esse é pequenininho, meu Deus Ele é bem gostoso É acetinado, ó, dá pra ver que ele é brilhoso É, gostoso Eu sempre mostrei dele da Etrúria aqui no canal Esse aqui ele é bem famoso Eu gravo a lojinha de bebê, sabe? Então preço ótimo, né? Sim, pô, quanto que eu falei? R$45,31 R$45,31 Bem, bem, bem baratinho Maravilhoso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente já parte pros cobertores de abril E aí, Gui, tá preparado pra comprar muita fralda? Mas muita fralda mesmo? Preparado eu não tô, né? Se prepare Você recebendo ligação, amor Traz fralda É a palavra que você mais vai escutar, meu filho Vamos lá Vamos lá É, os infantis foram todos Aí a gente vai ter Eu acho que é infantil, infantil mesmo, né? Com essas temáticas São esses Agora a gente vai... Ah, não, tem na verdade de solteiro É, vamos mostrar aqui também, né? Eu mostro depois É Eu vou mostrar esse aqui Nossa, que lindo Esse aqui é Cassiomara Ó 200 Fills Vem a Chambrette É, esse aqui é um? É, cobre-leito Cobre-leito? Vem o porta-travisseiro 200 Fills Isso aqui é uma delícia Cassiomara, né? Cassiomara, a gente tá falando de grife aqui Pra roupa que é uma mesa É grife, né? A realiza francesa Chambrette Isso aqui é bem, bem bonito Vocês acham de tudo, viu? Até cortina de mil e poucos reais Vocês acham, né? É, do popular ao prêmio É que você encontra tudo Do popular ao prêmio Eu comprei coberta prêmio hoje Eu consegui Ó, esse aqui é o Rachel Plus de casal 228,80 Tá a preço promocional Tá bem barato Verdade Foi um... Ah, não, você pegou um King, né? Eu peguei um desse aqui E um desse pro meu filho 228, tá bem, bem barato Eu peguei uma cor linda pro meu filho, viu? A gente tem várias opções O Debrunha aqui, ó O acabamento Deixa eu pegar lá as caixas que eu peguei, ó A vermelha É o Kior É Olha que lindo Lindo, né? Bem bonito 228,80 Esse aqui tá bem barato Esse é King? É um preço promocional Não, esse é o casal Casal, né? É É, eu não peguei desse Porque o que eu queria era A estampa era a parecida que tem aí Só que esse é casal Eu não gosto de casal Eu gosto de comprar o Queen É King Aí, esse é o que eu peguei King King Ah, peguei King Uau Chegou o King Que ele é maiorzão Esse também Várias opções aí de estampa A gente tem mais de 10 Tá? É o Rache Esse que eu peguei, tá? Eu comprei pra mim O Rache é 228,80 228,80 Isso E o King 329,90 Tá? Que é desse aqui Tá Tudo a mesma gramatura Mesma confeição Ah, eu peguei o King, né? Ai, 300 e quanto que eu paguei? 329,90 Eu parcelei, tá? Em seis vezes Pode vir que a gente parcela Até seis sem juros, beleza? O que eu peguei foi desse aqui É o Kior É o Kior, né? Que eu peguei pro meu filho Tem umas peças separadas aqui Esse aqui é casal Mas eu vou mostrar o Dalido de casal, tá? Eu tinha uma cor maravilhosa Que eu sei que ele vai amar Que é preto com cinza Alguma coisa assim Ó, o King é 198,80 Essa estampa mesmo aqui King, gente, ó Ele vai ter uma coberta Meu filho vai ter uma coberta King 198,80 Bem grandão, bem bonito Nossa, ele vai amar Ele vai amar Com certeza O que você quer mostrar? Aí a gente tem o dele de casal, tá? Ah, esse aqui é o... Aquele? Isso, é o L interditorial Ah, tá Tem de casal Eu podia trocar no meu filho Tem o de casal A gente tem de casal também Esse tá quanto? O de casal Que o Kior casal Vamos lá 138,90 Ai, eu vou trocar Não, não vai não Vai levar o King Ele é solteiro Ele que usa o de casal Aí esse a gente também Tem mais de 20 opções de estampas aí Tem muita, muita opção Ai, o Kio Eu vou trocar Ele é casal Só tem que ver se vai ter estampas Que você gostou, né? Vai ter, né? Vou procurar Opa Tá bom, então esse aqui 138,90 O King 138,90 Beleza? Fora esse A gente tem o Double Action Que é esse aqui Esse aqui O olho 2 em 1 Ai, esse aqui Tem um lado estampado E a outra parte Esse aqui é mais de 600 gramas Por metro quadrado Ele é bem, bem bom Bem quente Ai, maravilhoso Ai, você consegue usar A parte lisa de um lado E a parte estampada Ai, você consegue Ai, você renova A decoração O decor do seu quarto Eu falo, esse tecido É uma delícia, né? É, não, ele é acetinado Esse aqui ele é brilhoso Ele é muito, muito bom mesmo Não, é um toque gostoso, né? Você toma aquele banho Fica lisinho no corpo, né? Esse aqui, o Double Action Eles estão 439,90, tá? É o preço um pouquinho mais alto Esse aqui é a linha Premium Da Julitex É um dos melhores que tem Ai, por isso que o valor É um pouco alto A vida toda, né? Mas é custo-benefício, né? Você compra um pouquinho mais caro Mas é um produto Que vai durar a vida inteira Tá? Aí esse aqui A gente tem também Várias opções de estampas Nosso estoque tá cheio Pode garantir o seu Tá? Laranja, vermelho, azul Cinza Tá? Tem bastante Tá Vamos ver O que eu tenho mais Pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar o edredom Aqui que você gostou Já aproveitou Ah, vamos lá Esse aqui Olha os edredons Aqui Ai, que lindo Olha Esse aqui Nossa Deve ficar a coisa mais linda Na câmera Isso aqui A gente tem Bastante deles Tá? Toque de algodão Olha aqui Toque de algodão Ele chama Perfeito Perfeito Isso aqui Diplomata Ó Ó Maravilhoso Maravilhoso Dá pra usar Dá pra usar os dois lados É Obrigada 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 Ó Ó Ó Essa aqui é uma linha Bem top Maravilhoso 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 É o preço Essa é da Andresa Essa é da Andresa Essa é a Andresa São R$39,90 A Queen de R$68,20 A gente tá vendendo A R$51,90 Então o preço da Queen É o preço que a gente Vendia de casal Tá muito bom esse preço Muito bom Muito bom E a de solteira A gente vende a R$35,00 R$45,00 Ô meu Deus R$43,50 A gente vende a R$43,50 Elas estão R$32,90 Tá? Então de solteira Andresa Olha Essa marca Eu assino embaixo Porque Eu tenho Já tenho Tá indo pra Cinco anos já Eu já Eu tenho E tá perfeita Tá a cor assim Perfeita Tanto que eu tenho Dessa cor aqui É Seca rápido É É antialérgica É quentinha Nossa, uma delícia Isso aqui Muito quentinha Foi igual eu comentei Do Edredon, né No caso você quiser Comprar um Edredon Ele vai Com essa mantinha Por baixo Vai esquentar bastante Mantém lá bem quentinho Caramba Você não vai ter Fui saber disso agora Aí você não vai ter Nenhum problema Fazer Tá bom Aí fora essas A gente tem também Da Leopard Também licenciados Originais Aqui é infantil Aqui é ideal pra sofá Mas dá pra usar na cama De 1,25 por 1,5 É um pouquinho menor Do que a medida padrão De solteiro Tá A gente tem da Barbie Da Minnie Da Frozen Do que a Barbie É um carrinho Forra 49 reais Forra 49 É forra carrinho Usa no próprio sofá Às vezes deixar no chão Esticar no chão A Sherpa branca Aí tem os estampados Os peças e os lisos E os lisos Tudo com a Sherpa branca Então vem comigo Eu vou lá no fundo Apresentar pra vocês Então vamos lá Chegou roupão da Atlântica Coleção nova Estão bem bonitos Então vem comigo Que vocês vão ver eles Tá Vou seguir aqui Gente Olha a correria Que tá essa loja Hoje tá uma correria O povo já por causa do frio Se preparando Pro inverno De verdade Os atacadistas Os varejistas Munheirada vindo correndo Eu também já me preparei Olha aqui ó Tudo venda Olha aqui Olha Olha que benção Loja abençoada É assim Olha aqui Tudo venda né Sim Olha aqui Gente Aqui ó Caramba Descoberta nova Olha toda latinha Ó Ó Ó Nota Gente Ó a nossa Sessão de roupões Vamos lá Eu vou começar aqui Com os lançamentos Ó Esse aqui Deixa eu ver se é esse Soft textura Esse aqui mesmo Ele é acetinado Tá Eu tô devendo um desse Pra minha mãe E pro meu pai Preciso pegar Nossa que lindo É o novo Chegou esse? Esse aqui é novo A gente tem bastante Por dele tá Olha Ele tem Esse canelado Diferente A gente tem As versões lisas né Esse aqui por exemplo Sofisticado Esse aqui ele é liso Esse aqui ele é bem diferente Eu vou colocar um Pra vocês verem Deixa eu ver esse aqui Ó Esse aqui é um M Vamos ver se um M Fica bom Devo um desse Pro meu pai Pra minha mãe Vou ver o preço Bora É isso aqui pro inverno Vale muito a pena Acho que eu vou pegar pelo site Que aí já entrega lá Onde eles moram Porque eles moram em Ilha Comprida É 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 O que eu vou pegar o frete Mais rápido Ou o mais barato É Ou os dois Fazer isso Porque já entrega direto Lá pra eles né Sim Esse aqui depois eu vou apanhar Pra dobrar Porque acontece que eu não sou muito bom pra dobrar Mas eu vou aprender a dobrar isso aqui Ó Esse aqui é um M Ah tá costurado Tá costurado Ah tá preso né Isso Ó Mas olha a textura dele Ai que delícia Tá vendo que ele tem esse efeito meio Não sei se aparece Se vocês conseguem ver Muda a cor assim ó Dá Tipo um labirinto Aqui Ah tá Ó Deu pra ver Bem bem bonito Bonito né Chicoso Kimono Mangalonga Esse aqui eu vou levar um pra mim Chicoso demais Esse aqui é bem bonito Depois eu guardo esse Que preço tá bom hein O Gui tá querendo levar Esse aqui é o É o Sofisticata Mangalonga texturizada 99,90 100 reais 99,90 Tá Isso preço final Você vindo pela blogueira Dinheiro e pix 10% Então vai ficar mais barato ainda Eba Tá A gente tem ó Esse aqui É canelado Texturizado Esse é texturizado Tem o azul ali que eu mostrei Super bonito Tem o rosê Ela tem bastante opção aqui ó Bastante cores viu Tem Tem até atualhado Da mesma marca né Tem Eu vou mostrar essa outra aqui ó Esse aqui tá 99,90 99,90 Opa Opa Não quer ficar agora É Ó os carrinhos Tá a vento e pouco Aqui ó Deixa eu ver É meu celular? Não Olha minha linda Boa tarde Ó da Cida Ó esse outro aqui Olha aqui gente Tem várias marcas O modelo Vários Tá Pra depois colocar no pacote ó esse você depois do carrinho aí que moro pronto isso aqui é o sofisticado é o da mesma marca né é o da mesma de cima eu só preciso ver o modelo aqui ah tá aí só que eu acho que eu acho que é desse aqui ó sofisticado aqui não é desse aqui ó tem que chamar de kimono é a roupa né aí então aí é porque ele lembra isso aqui o kimono ele tá 61 e 60 Nossa esse esse aqui a gente tem vários tamanhos tá então esse esse aqui é 99 99 e 60 aí 61 e 60 gente tem um que ele é aqui ó manga três quartos eu pudo esse aqui é bom para esse aqui é ideal para depois do banho esses para você passar um dia preguiçoso em casa ele fica bem confortável ele seca também mas o ideal é esse aqui tá esse aqui é mais para ficar quentinho mesmo esse aqui eles são 86 e 50 86 e 50 isso manga três quartos né ela é um pouco curta então manga três quartos 86 e 50 o texturizado isso aqui é coleção nova tá é fresquinho acabou de sair do forno 99 90 ele vai até o GG vai esse aqui esse aqui é esse aqui mesmo é um GG ó é um GG né é eu já falo pensar em mim e o kimono e o kimono 61 e 60 tá que são menorzinhos a gente também tem várias mas ele tem o GG também ele eu acho que tem sim é acho que tem tem que dar uma olhada mas eu acho que tem sim olha a maioria a gente sempre compra né a grade PMG e GG se não tem é porque acabou mas a gente compra deles pode ter certeza que vai ter aqui ó ó o GG ó pronto matou tem GG ó no kimono legal aí a gente tem esses aqui tá tá é da Tamir Decor a gente tem no canis e o bonito e o niss que é o cinza ai que lindo eu sei que tá na faixa de 70 eu acho que você tenta para menos também não é muito caro ele é bem bom nem bom tá tá eu tenho os Andresa a Andresa tá na faixa de 115 mais ou menos também vai variar esse aqui eles é um pouco mais barato esses texturizados é um pouco mais caro mas também nessa faixa aí de 100 e 115 reais tá bom tem os da camisa da camisa eles são os mais baratinhos né o tamanho único 48 e 30 48 reais é o tamanho único desse aqui eu acho que eu tenho é desse em casa que eu uso sim e é uma delícia esse tamanho no que ele serve para todos os tamanhos eu mesmo assim fizer muito grande ele me serve super bem desse fica bem quentinho a gente tem aí esse aqui daí são todos da camisa esses vão tem bastante opção de cor tá maravilhoso então é essa sessão de roupões eu vou agora mostrar para vocês os joguinhos de forma que eu falei que você quer mostrar tá a gente finaliza o bicho tá bom fechou também como é que eu vou mostrar para vocês aqui o jogo de cama seguindo Gui viu o povo não parou você viu lotado ó tudo de vendas lá atrás que legal vocês já conhecem essa peça sultã linha reals prêmio tá ele é confeccionista 140 fios tá a gente vai ter ele no solteiro casal e quim tá é duplo lençol de cima lençol de baixo e a fronha casal e quim acompanha o par e o de solteiro só uma tá bom tá aí os preços né tá aqui o de solteiro é que tem que ver noventa e sete e cinquenta e oito a gente tá vendendo a oitenta e sete e oitenta e sete e sete e sete e o solteiro de setenta e sete e oito centavos por sessenta e nove e quarenta tá qual é a composição dele ele é sessenta e quarenta sessenta algodão e quarenta poliéster poliéster então é gostoso o toque é gostoso não desculpa ele é misto é meia é metade e metade 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 algodão e quinta poliéster 140 fios então é gostoso não desbota é da real se prêmio a coleção tá tá é 140 fios duplo tem várias estampas nossa linda essa estampa né pode mostrar esse aqui são os quim pode dar uma olhada esses aqui ó pode né geométrico floral estão bem bonitos aí tem os a gente tem essa opção também aquele lá é de tijolinho a gente pode mostrar a gente tem a opção de pizza também mas é a mesma peça é o mesmo ah tá é o mesmo esse aqui é o de casal porque a gente tem ele assim e tem ele aqui ó esse aqui é o aqui eu não vou ter dele na mesma estampa mas é a mesma coisa casal mesmo preço aí só vai mudar disposição né o carto embalagem esse aqui ele vem em pizza e esse aqui em tijolinho mas é a mesma confecção mesmo valor tá não muda aqui ó tem bastante opção de casal também mesmo fora esses que são de pizza maravilhoso que tem aqui tá super bom preço então de casal que eu tô mostrando que são esses de 97 58 por 87 82 no jogo de cama pô 90 reais se você for arredondar para mais aqui tem tanta marca gente gente tem aqui também é que já tem os de solteiro mesmo esquema também a gente tem no na pizza esse aqui é tudo de solteiro e tem os de tijolinho aqui tem a aula ah mas a turma já sabe como que é e mais um pouquinho ali ó é acho que aqui a gente não vai ter tem lá em cima no estoque do tijolinho mas a gente tem tá fora esse a gente tem também o o happy day que é infantil o happy day também não tá aqui mas é a mesma confecção também a mesma coleção realce só que ele é mais infantil mesmo né tem bolinha quadradinho dinossauro tubarão ela é bem bem infantil mesmo tá então esses aqui ó só repassando o preço de 97 58 eles estão saindo por 87 82 o quim de 123 por 110 e 70 e o de casal de 77 8 centavos por 69 40 beleza então esse foi o vídeo de hoje apresentei bastante coisa caramba aproveita que a gente tá no final do outono né metade para o final do outono vai chegar o inverno vai vir vai vir daquele jeito a gente tá com a expectativa aí da temperatura lá embaixo em conta do é o ninho é o ninho vai vir muito frio esse ano na hora que você tiver o frio ele vai vir daquele jeito então é bom a gente tá bem resguardado aí com a nossa mantinha nosso cobertor tá bom é lembrando que a gente vende aí em todos os nossos canais de comunicação whatsapp instagram facebook telefone tem o nosso site tá a gente tem a nossa live deixa eu ver para você aqui ó a live mesmo a gente vai para a terceira live tá a gente fez a primeira venda ao vivo com preços top a live shopping ela acontece é para a gente apresentar os produtos ao vivo é mostrar para abrir o pacote vocês verem a confecção a gente já faz já libera o link na hora a gente vai ter a categoria no nosso site lá que vai ser live shopping você clica na live shopping tudo que a gente apresentar vai estar lá com os preços promocionais vai estar bem fácil para você comprar a tarde né sempre às três da tarde última segunda do mês tá um sorteio ao vivo sempre que a gente vai fazer sorteio aí ó dia 27 tá a última segunda de do mês é dia 27 de maio tá bom vai te vai fazer a nossa terceira live a gente conta tá aí com vocês tem um grupo vai estar no whatsapp tá para você participar do nosso grupo com informação é foto é tudo que precisa aí beleza é muito bom ter coisa posso pedir uma coisa quando for agora na nesse ao vivo tem como você fazer uma enquete no seu instagram no instagram da loja é tipo pondo três presente para escolher um desses três para poder ser sorteado no instagram a loja casanino a gente vai fazer stories a gente tá sempre fazendo enquete a gente vai pedir o auxílio de vocês não a gente vai fazer um ao vivo porque no ao vivo já tem que estar tudo pronto mas durante todo esse período até que aconteça a live a gente vai querer sim então já comenta aí já vai para o nosso instagram já entra no nosso whatsapp já dá sugestões aí de prêmios que vocês gostariam tá isso é você põe opção de uns três aí elas escolhe né acho que vai ser legal né sim não a gente vai fazer sim que ela fica mais animada então ao dia 27 e guarda aí na sua agenda 27 de maio às três horas da tarde a gente vai fazer a nossa aniversário fazer a nossa live shopping mostrar produtos ao vivo descontos especiais beleza beleza muito obrigado aí pela participação não esquece de contatar a gente de vir visitar a gente só peça de cama mesa e banho lembrando que a gente tem preço diferenciado aí para atacadista você sacoleiro revendedor logista a gente tem preço exclusivo preço promocional tá bom então contato a gente que a gente espera seu sua mensagem é a sua compra tá bom forte abraço aí da casa nino beijão gente embora com a palavra do senhor que é o mais importante em nossas vidas beijo amo vocês em cristo abraço Jesus respira bem fundo solta o ar de novo respira fundo solta o ar e fecha os olhos e escuta o que eu tenho para te dizer fecha seus olhos agora imagina um barquinho você entrando dentro dele e você vê nosso Jesus ali no cantinho deitadinho sentadinho imagina Jesus ali quietinho até olhando para o horizonte ele mas Jesus tá ali tá você e Jesus e vocês entram em alto mar ou numa lagoa ou num rio aonde você imaginar entra com Jesus você tá sentindo aquela confiança aquela fé você tá entrando tranquila no mar no rio na lagoa você tá entrando tranquilo e Jesus tá aí com você agora imagina uma tempestade agora imagina uma tempestade onde o barco se mexe muito passa pelas ondas você se segurando e Jesus ali sentadinho deitadinho bem quietinho e ondas trovões chuva forte e você ali e Jesus também então assim só de você imaginar eu tenho certeza que você tá segurando esse barquinho com as duas mãos uma do lado da outra e olhando para Jesus Jesus sentadinho ali agora do nada tudo ficou calmo do nada tudo ficou calmo e Jesus ali com você nesse barquinho e você na calmaria aonde eu quero chegar com esse pensamento e imaginação que você pode estar na maior turbulência da tua vida que Jesus está com você ele não te abandona em nenhum momento nessa nesse pensamento edificante Jesus saiu do barco e eu tenho certeza que a todo momento você ficou olhando para ele com o barco em pane no mar né e na calmaria na calmaria na paz você também ficou olhando para Jesus é isso que a gente tem que fazer não é só no desespero que a gente vê Jesus ao nosso lado porque a gente chama Jesus a gente sente ele perto da gente quando a gente tá no passando por dificuldades né qualquer sentido a gente sente a gente chama a gente sente a gente tem fé a gente ora mas na calmaria na paz na paz a gente também tem que orar chamar Jesus para estar sempre perto da gente a gente sentir ele no nosso coração não é imaginário né no nosso coração essa essa é a palavra que eu quis trazer hoje pra você pedir permissão ao nosso Deus ao nosso Jesus sentir a presença dele e sentir que eu podia falar sobre isso alguém tá deixando de ter fé alguém está esquecendo que precisa falar com Jesus então fale com ele ora agradece acorda já fala eu te amo ou de tarde ou de noite fala eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Jesus mas do fundo do coração sabe o amor de mãe dentro da gente amor que a gente tem pelo próximo sabe aquele amor que queima o coração é assim Deus Deus eu te amo Jesus eu te amo muito é minha vida meu respirar meu tudo o meu tudo e o seu tudo amém então fique com Deus que Deus abençoe você e até a próxima beijo amo você em Cristo Jesus